Mári! Mári! Né toá chó a karengi? Mári! Dê gárté? Mári! Vôrê aí, Makófi. Vê môrê aí, Makófi, vôrê, Makófi! Kauá tê ri ri! Kauá tê ri ri! Lyo panê o? E moa! Lyo panê che? E moa! Yá que? A rikōyô! Lyo panê aque? A rikōyô! Lyo panê sigana? E moa! Lyo panê moa! O que Deus diz? O que é o pai dele com? Que não? O pai dele com? Que não? O que é o namor? Namor de mim E tá na hora de mim